Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um tour completo aqui pela minha cabana, depois dela prontinha. Olha, aqui está o meu cantinho, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Já até mostrei em outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui como é o meu cantinho aqui do bushcraft. Cabinho de madeira, uma mesinha, um banquinho de madeira, minha rede, enfim, ainda está sol. O banquinho também que eu gosto de sentar, que é a minha rede. E aqui, gente, é a minha cabaninha. Então, eu vou mostrar para vocês como está aqui, depois eu vou mostrar por dentro. Mas olha, aqui tem um banco, muitos que já me acompanham desde o comecinho já viram esse banco, já tem alguns anos que eu tenho. Ali naquela árvore tem algumas madeirinhas onde eu faço os meus artesanatos, que eu gosto muito. Aqui tem a minha árvore que eu plantei, em breve vai estar enorme, porque ela cresce rápido, né? Claro que vai demorar um bom tempo para ficar grande, mas ela cresce rápido. Então, aqui está uma mesinha onde eu vou tomar o meu café da tarde. Aqui está o meu fogãozinho a lenha, onde eu vou cozinhar muitas comidinhas nordestinas. Enfim, aqui tem uma esteira rústica que eu coloquei aqui. Ali tem a minha lenha. E aqui é o meu mini pomar. Onde tem algumas frutíferas, olha, que já estão bem grandinhas. Erva cidreira, tem amêndoa, acerola, coité, capim santo. Enfim, ainda quero plantar umas coisinhas aqui ainda. Então, esse aqui é o meu pomarzinho, onde eu plantei algumas coisinhas. E agora, gente, vamos para a parte mais importante, que é a cabana por dentro. Ali está o meu nome, Cavana da Ana, mas olha aqui. Olha meu cantinho, gente. Olha aqui, esse é o meu cantinho. E eu vou mostrar tudo com mais detalhes para vocês. Olha aqui. Desse lado aqui tem a minha mochila, meu chapéu vietnamita. Ali tem umas old bag. Meus paninhos de prato. Personalizada com o nome Cabana da Ana. E olha aqui. Olha. Está um pouco escuro. Mas olha ali a minha arte que eu fiz. Vocês lembram? Quem me acompanha viu que eu fiz a minha arte com cabaços. Coloquei uma luminária ali. E ficou desse jeito. Então, aqui, apesar de estar escuro, mas vai dar para ver. Tem um armarinho aqui, que é onde eu coloco os meus utensílios de cozinha. Deixa eu passar aqui para vocês verem melhor. Olha aqui. Esse armarinho aqui, gente, tem só coisas rústicas. Algumas coisas que eu mesma fiz, né? Alguns talheres de cozinha. Tem as minhas cabaças. Olha. Tudo aqui é isso de cozinha. Aqui também já tem um bebedouro aqui de água. E olha aqui. Aqui. Eu coloquei recente. É um porta-tempero. Aqui está os potinhos de tempero que eu coloquei. Porque eu vou cozinhar, fazer café, né? Fazer umas comidinhas nordestinas. Então, tem os meus potinhos aqui, ó. Com sal, pimenta do reino. Café. Tem açúcar. Tem as cabacinhas. Eu vou colocar óleo ou azeite. Olha ali. Então, isso aqui é meu armarinho. Essa cestinha eu ganhei da Leninha. Ela é muito fã aqui do canal. Mandou pra mim. Fiquei muito feliz quando eu ganhei. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Então, tem algumas coisinhas aqui no meu armarinho. Mas, olha. Ficar um pouco mais distante pra vocês verem. Aqui, gente. É o meu banquinho de madeira. Ali tem um lampiãozinho. Aqui foi aquele galho que eu mesma fiz. Olha como ele ficou. Coloquei umas cabaças. Vou colocar mais umas... Preciso de lâmpadas, né? Vou colocar mais umas luminárias aqui. Ó. Aqui tem umas flores. Ali foi onde eu coloquei as minhas ferramentas. Então, olha aqui pra vocês verem. Tem facão, tem serrinha, sisal, martelos. Aqui eu coloquei algumas flores. Tá vendo? Colhido aqui mesmo. Coloquei umas cabaças. Ali tem o meu estilingue. O meu batone. Esse batone vai ficar lá na partezinha rústica do lado de fora. Mas, por enquanto, ele vai ficar aí. Aqui eu coloquei alguns bonés. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Aqui eu coloquei alguns bonés. Tá um pouco escuro. E aqui a minha caminha, gente. Ó, minha caminha. Eu comprei uma mantinha. Acho que é uma manta que fala, né? Um cobertorzinho pra combinar com as madeiras. Aí, olha aqui como ficou. A caminha. Tudo assim, as cores parecidas, sabe? Ó. E aqui eu deixei esses três banquinhos. É onde eu vou colocar as velas. Quando eu for dormir aqui, tá vendo? Aí as velas vai ficar aqui. Vai ficar nos potinhos. As velas ainda não coloquei. Mas eu vou colocar aqui. Ali. Logo vai ter o burro do sol. Maravilhoso. Então, ficou assim, gente. O meu cantinho. Então, agora só pra vocês verem como ficou. Então, ficou desse jeito. Olha. Um torozinho completo pra vocês. Pareceu que ficou apertado, mas não ficou. Olha. Tem bastante espaço aqui. E não ficou. Então, é isso, meu povo. Eu espero. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. E deixa nos comentários a opinião de vocês. Tá bom? É isso aí. Beijinhos. E tchau, tchau. E tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.